Calma, calma E aí, volta aí Tá, acho que tu consegue passar essa parte De primeira Ah, pelo amor de Deus Ai meu Deus Boa Mano Mano O cara se puxando pra baixo Que nem louco Ah Ah Vai se foder, cara Nossa, vai tomar muito, cara Merda, mano Puta que pariu, cara Nossa, vai se foder, mano Olha esse jogo, cara Que cacete Porra Ai, cara Eu quero que eu fique Meu Deus do céu Nossa É a câmera mais alta Ó, musiquinha divertida Que merda Caraca Caraca Cara Cara Tá bom Pode jogar agora, Genro Ai meu Deus do céu, cara Meu Deus Porra de game, fudido, cara. Na moral, mano, que orgulhante essa porra, velho. Caralho, tá aí, tá aí, tá aí. Boa, 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 boa. Não! Isso daqui é uma merda! Cara, esse Yoda ali de fundo não tá ajudando muito. Ah, vai tomando, cara! Que indico!